Bem-vindos, é de ser tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, bem-vindos ao Espectador de Aleatórios, aqui quem fala é o Ogro e o Organ, o grande Organ, e nós vamos fazer mais um Espectando Aleatórios, nós temos a dupla de Diego e Chanderson, Chanderson já tomou uma balaça aqui, o Chanderson, já foi pro Gulag, o Diego porém está voltando, a gente caiu na câmera do Chanderson, foi aquela, caiu na câmera, ó, olha o Diego sendo fuzilado, já foi descoberto ali atrás do carro, tomou atrás do Fusca, abre também, mas abriu de pistolinha, tomou uma rasgada do Fedete, já foram eliminados aqui Chanderson e Diego, nem deu chance, deu mandar aquele, seria jovens, agora quem a gente torce, na verdade, quem a gente acompanha, na verdade o Chanderson já tem Gulag, hein, o Chanderson já tem Gulag, ele que é do Esquadrão Pro-GP, que significa, né, GP Garota de Programa, pró-profissional, então o GP do Esquadrão, puta, puta profissional, acompanhante paga, o profissional do sexo, o Chanderson, está ali no Gulag, está sentado na cadeira, usando a sua meia arrastão, cinta liga, Chanderson exibindo sua bela bunda, sua bela raba, puxa a pá, vai pra cima, Chanderson, salto alto faz bastante barulho, se aproxima, vai na pasada, errou todos os tiros, errou, errou, errou todos os tiros, o Chanderson enfiou a pá no cu do Meliante, conseguiu arrancar a vitória, bem jogado pelo Chanderson, a nossa putinha paga, Chanderson, Chanderson fazendo aqui a transição, vai pelo contrato de oportunista, que é o contrato ali da máscarazinha, e até agora eu não saquei com a diferença do oportunista de Lupinha para o oportunista da máscarazinha, ele que vai ali, pega a sua arminha do Cold War, não dá pra saber, é uma crigona, é uma crigona, parece uma crigona, escutou passos, vai fazer a vingança, Chandon, vai fazer a vingança, vai, Chanderson encontrou o Meliante, errou todos os tiros, como vesga, como vesga, como vesga, como vesga, Chanderson vai pro inferno, o Xabral foi eliminado, meu Deus do céu, uma das piores miras que eu já vi na minha vida, o Best Lobo, o Esquadrão Argentina está ali, o Best Lobo e o Rolo ao Mali, já tem tiroteio, o Best Lobo é derrubado pelo Siri, já chega ali e finaliza o Fedete, Fedete foi mandado de base, sai daqui gato, deixa eu fazer o meu trabalho, Rolo ao Mali na sua tela, já puxou ali uma subzinha, é a PPSH, mira pra cima da dama, da represa, não vê ninguém, o Best Lobo também conseguiu uns abates, estão indo bem aí o Esquadrão dos Manitos. Narrador Ogro, podemos ver no equipamento de Rolo, também apelidado de Rolão, que ele tem duas armas curtas, a PPSH, que é pra curta distância, uma submetralhadora, e também a Galo 12, uma 12, que é pra curta distância, uma shotgun, vai pra cima do caminhão que está marcado como vermelho, tem vagabundinho por ali, já viu na loja, não acha ninguém, sobe no caminhão, se expôs, não encontrou, tá vazio, tem o caminhão se quiser utilizá-lo, o avião presidencial está por ali também, as duas armas a curta distância do Rolão ainda não foram úteis, passou o Best Lobo por ali, vai ser atingido pela asa, até fez o desvio aqui da cabeça, e vão rotacionando o Best Lobo e o Rolão. Você vai na tela de Rolão, ele que ainda não viu ninguém, tenta pichar o caminhão, é um vandalístico, ele que ainda não conseguiu dar a sua entrada de cabeça, o Rolão, ele que é um cara um pouco grosso, peludo, veiudo, quem se lembra de John Rambo, Stallone, né, com aquelas veias ressaltantes, também é um cara veiudo. Rolão passa por aqui, estão nos galpães, vão fazendo a limpa no lootzinho, que está completamente disponível para eles, dificilmente vai ter algum encontro aqui. Essa rotação aí, bem cheia de ação, hein? Opa! Ataque de diversão, hein? Vale lembrar que o ataque de diversão revela a posição de quem o utilizou, cai por aqui a arma, vamos ver o loadout que puxa o Rolo ao mal, o Rolão e também o Best Lobo. Tem a Carzinha e temos uma FAAC com a sua camuflagem deslizante. Carzinha, temos o Rolão, um sniper, o Rolão que vai gostar de dar uma lenhada só nos seus adversários. Vamos, Rolão, o argentino, estamos com você, Manito, que passa? Que passa, Manito? Que passa? Muy buena rugada? Muy bueno rugador? Que passa? Um sniper? Queda uma balita dentro do galpão, viu o meliante, abriu pela esquerda, está por aqui, não identifica. Cadê? Pingou no mapa. Marcou por ali o Rolão e falou, Manito, está aqui, está cá, eu have visto um meliante, um vagabundito, um bandirito por aqui. Abrindo o pixel, faz a rotação, a caixa está por ali, o loot já garantido. Caiu a segunda caixa, vai puxar o Ghost, ao lado de Best Lobo, que não é qualquer lobo, é o melhor lobo de toda a história de COD. Puxou o seu Ghostzinho com amplificado, com regeneração, ô louco. Exótico o loadout do nosso glorioso Rolão, já deu-lhe uma balita, correu o vagabundo. Corre o vagabundo, fez menção do rush, passou a placa de colete, tinha vantagem, pois o vagabundinho estava sem a placa azul. Passa por aqui, tem a concursiva, aí conectou, é sua, aí conectou, é sua. Conseguiu tomar de volta do Sonic sem roupa. O Rolão acabou derrubado, mais derrubado que Rola de Veio. O Rolão tomou de volta do Sonic sem roupa, que mesmo concursionado, levou a melhor. Agora a rasgada do Best Lobo para cima do Sonic sem roupa com a sua Mach 10, está perigoso. Ainda é um contra um, tem o parceiro do Sonic sem roupa por aqui. Best Lobo corre, pega o dinheiro, pensa em ressuscitar o seu parceiro Rolão ao mate. Foi completamente dizimado, aí o esquadrão está tranquilo. Está de volta, passa por baixo aqui da mecânica, o Best Lobo vai comprar o seu parceirinho e está tudo bem. Está inseguro o Best Lobo por aqui, tem o dinheiro. Está bastante inseguro, está do lado da loja, está desconfiado. Tem vagabundinho por ali, o helicóptero, o spray de FAAC, não conecta, conecta no rabo do helicóptero. O Rolão ao mate, na verdade tinha o lag, volta para o jogo. Já está guardando o loot aqui, o Best Lobo, para que o seu parceiro possa lootear. O Rolão está de volta no jogo, não é o mate, é o mali. Rolão ao mali. E passa, manito, o Rolão. Helicóptero passou de novo. Vai estacionar ali no bombeiro, toma balas. É justamente o que faz, vai para o lado do bombeiro. E aí vamos checar a rotação do Rolão ao mali, recupera o seu loot, tem bolsetão de coletes. Vai buscar também a sua sniper e a sua FAAC. Mais uma vez acompanhando a rotação dos argentinos, que está muito emocionante. Olha só toda a expectativa na rotação dos argentinos. Está show de bola, sempre procurando a ação aqui. O glorioso Best Lobo e o Rolo ao mali, o nosso querido Rolão. Sempre procurando a ação, sempre uma partida dinâmica. Está show de bola isso aqui, hein, galera? Empolgante. Tem o parol ali, tem o parol ali. Fiscou o parol, o sniper dentro da casinha. Best Lobo viu o vagabundinho, são dois na janela, marcando justamente a estátua. Já perde o seu colete e passa mais placa. Perigo, Best Lobo sendo completamente marcado. Agora sim, a sua parcimônia foi punida. Tem um ataque aéreo vindo dali. O Rolo! Derruba os dois, um belo ataque aéreo que passa dentro da casinha. Alô, Activision! Alô, Activision! O ataque aéreo está acertando dentro da casinha, hein? E não é de hoje. E não é de hoje. Alô, Activision! Alô, Activision! Ah, brincadeira, mas que jogada boa do Rolão que mandou o ataque aéreo... Ô, meu irmão! Ô, meu irmão! Quem nunca morreu por um ataque aéreo dentro da casinha, hein? Você está protegido, jovem! Mas passa o ataque aéreo, fuzila o telhado, você toma aquele tiro, não se sabe bem porquê. E o Rolão conseguiu dois abates muito bem jogados. Seria jovens mamíferos, fãs de jogos, animais de tetas, quadrúpedes? Do meu coração, Rolão e Best Lobo, os vencedores dessa queda? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acreditam nos argentinozinhos? Rolão e Best Lobo ou não? Deixe aí sua mensagem. Seria Activision. Activision não. Activision é que está ajudando os manitos. Já viram os pingues por ali? Precisamos de olhos. Mandou o vante para cima. Em cima da casinha tem um. Dois vagabundinhos por ali. O Best Lobo vai na frente, o Rolão atrás. Desculpa, Activision. É o sprayzinho de FAAC para cima dos vagabundinhos. Desce ali para a garagem. Tem rotação. Vai Best Lobo. Agora a Rola passou na frente. Estão fazendo a rotação também. Os vagabundinhos sobem no telhado e se escondem. Está em cima de você, Best Lobo. Está em cima de você. O pior é se fosse o Rolão em cima de você. Passou pela direita, abriu por aqui. Não viu o vagabundinho, Best Lobo. Cadê o Vante? O Vante já se escafedeu. Não tem mais informação do esquadrão adversário. 50 metros para lá. Subiu na lixeira. Tomou bala. Recua um pouquinho. O Rolão conseguiu derrubar o Caíto. Um grande abraço, Caíto. Tomou do Rolão, hein? Estunado. Completamente atordoado. Derrubado aqui o Taíto de novo. E garantido. Marcou por ali, por dentro da garagem. Vem no sprayzinho de Fahak. Uma bela troca. E a dupla argentina conseguiu derrubar também o Pablo. Tomou de volta o Best Lobo numa ensinipada das costas. Tomou de volta. O Rolão vem aqui. Deixá-lo de pé. Passa o ataque aéreo dessa vez. Não pega o vagabundinho dentro da casa. Pegou sim! Pegou sim! Alô, que te vigem! Alô, que te vigem! Chega o Tcheco e finaliza os dois. Best Lobo e Rolão finalizados na partida pelo ataque aéreo que acertou dentro da garagem. E agora estamos na tela de Tcheco e Chris. Tcheco e Chris. Seriam, jovens, Tcheco e Chris, os poderosos caçadores de argentinos? Os nossos vencedores dessa queda? Seriam os dois eliminadores do time Rola os vencedores desta partida? Deixe aí nos comentários. Chris, se você escrever assim, eu acredito em Chris e Tcheco. Aqui toda habilidade é o dinamismo de Checho. Se escondendo. Checho mostrando toda a sua mecânica, a sua velocidade de movimentação. Olha só como o Checho se movimenta. Olha só como ele lê o jogo. Agiridoso o player. Fica dentro da casa. Espera o gás. Oportunista, o garoto. Oportunista, vai. Observa. Aí vai pra frente. Sim, movimentação. Oito abates. Agora sim. Ele que tinha dado uma mijada, falou assim, Chris, segura aí que vou dar uma mijada. Chris falou, pode ir que estou aqui. Tá tranquilo. Deixou dentro da casa, passa pela esquerda e tem uma galhuzinha e uma Mach 10. Organ, tá tudo em ordem com esse loadout? O comentarista do Organ acha exótico, né? Essa Mach 10 com a coronha bunda de peixe. E a coronha bunda de peixe, ela facilita a sua movimentação, a sua movimentação com ADS puxada, inclusive. Alguns jogadores preferem. Outros jogadores preferem a coronha de arame, pra diminuir o sprint to fire time, né? O atraso pra atirar. Ou até mesmo jogar sem coronha, né? A skin Garbo, ela aparenta ser sem coronha, mas não é a opção sem coronha, é da skin mesmo. E ela também é uma opção bastante relevante. São 14 duplas até o momento. Terceira safe, estamos nos aproximando dos momentos finais. Crise sexto. Estão bastante relutantes em fazer a rotação aqui no aberto até o aeroporto, embora não aparente ter oponentes por ali. Opa, rotação. Vagabundo ali pela frente, no murinho. Teve concursiva, teve concursiva de volta. A Centex conecta, vem o sprayzinho, derrubou o vagabundo Ian Corpse, que estava marcando por ali. Agora sim eu entendi a marcação de Checho e de Cris no murinho. Talvez tenham visto o vagabundinho por ali, ficaram um pouco com receio do avanço, mas conseguiram um belo abate e não foi o último meliante da dupla, não. Tiveram que finalizar, já caiu o vagabundinho do muro. A rotação agora pela lateral do muro, passando pela direita. Estão um pouco atrasados em relação a safe, distribuem o dinheiro, tática já de um jogo um pouco mais avançado. Quer dizer que se um morrer, o outro ainda tem dinheiro para ressuscitar. Estão com medo da morte. Estão com medo da morte por aqui, o Cris X e o Checho. Marcam o local, o Cris está sendo marcado, está sendo caçado. Já tem a caçada nível 2, o que significa que os meliantes estão a 100 metros ou menos do Cris. Rotacionam, tem um carro por ali, completamente ignorado. O Trif Trophy Systemzinho, agora sim por dentro da concessionária, pegam o Jeep, colocam o Trif Trophy System e vamos ter uma rotaçãozinha. Já viu o vagabundo por ali, deu tiro no bandido, se escondeu atrás da pedra. Não foi suficiente para quebrar o colete, deu apenas um dano azul e passa pelo lado da caçada. Está tudo vermelho. Tudo vermelho pode ser encontrado, vem a rajada em direção ao Jeep. Não é suficiente para furar o pneu, não é suficiente para dar aquela bala de raspão por dentro da fuselagem. O Jeep apenas dá linha na pipa e sai por ali. Passando pela pista do aeroporto, dirigido magistralmente por Seixo. Seria jovem, nerd fã de jogo. Seixo, o nosso vencedor da queda, juntamente com o Cris X, caiu no córrego. Caiu no córrego caudaloso, cheio de esgoto por aqui. Passa por dentro do córrego, já tem um vagabundinho pela frente, vai descer, vai fazer o pega-bobo. Não, passa direto. Passou direto, poderia ter feito o pega-trouxa. Claramente era um abate ali a favor da dupla, Seixo e Cris. Agora sim, vem de trofe, desceu. Agora é de curta distância, é de curta distância. O sprayzinho de Mach 10 conectou a termita, derrubado por aqui o Escubeira. Escubeira faz os abdominais ali tentando se ressuscitar. Passa a placa agora o Seixo. Um belo abate, 10 abates já para o Seixo. O Cris também tem uns abates bem legais, a gente estava acompanhando na tela dele. O Seixo agora é quem estamos expectando. Recuperou a sua munição da Galil. Quinta safe já é considerada late game. Daqui para frente é só emoção nove esquadrões. Nove esquadrões de duas pessoas, também conhecido como duo, também conhecido como dupla, também conhecido como time de dois. Tem caixa ali na frente, lembrando que o Seixo já tem o Ghost, também conhecido como espectro, também conhecido como perk de cuzão, perk de bundão, também conhecido como vantagem do camper. Teve compra por ali, o Ping, são jogadores já experientes, são jogadores já vacinados, ele viu o Ping e falou assim, teve compra por aqui. Seixo marca, não vê ninguém, fica dentro da casinha, à beira do gás, marcando a rotação dos adversários. Quer pegar meliante no abertinho, teve uma marca por ali, foi o Cris. Não abriu fogo ainda, não escutamos a rajada, agora sim. Agora o Cris vai para cima dele, 89 metros, rajadinha, correndo no aberto o Seixo, assumindo o risco, é um ruchador. Vai Seixo, é um ruchador, vai Seixo, faz o seu nome. Faz o seu nome, marcou, subiu no tijolinho, passou o muro, deu o cover para o Cris, fatiou, passou, boa 0-6, boa 0-6. Spray por aqui, tomou bala o Cris, marca o Seixo, não teve rush. Taticamente o esquadrão impecável, interessante, interessante a progressão, o Seixo era para estar marcando aqui na direita, pode ser surpreendido. O Cris, o Seixo ele dá um pulinho, ele está bastante ansioso, ele dá um pulinho assim, troca de arma, vamos Seixo, vamos Seixo. Dá para encaixar uma concursiva ali, tentar um rush em se pegar, tem cal do companheiro provavelmente, não deve estar tão próximo assim, dá para passar pela direita. Eles que tem um coverzinho, estão dentro da safe, sete duplas ainda, vamos contigo Seixo. Está foda, opa, é bala, é bala, é de cima do muro, de cima do muro, tomou aqui a rasgada. Tanto o Cris quanto o Seixo, levando bastante dano de cima do muro, agora a marcação. Agora a marcação, o Gasparou por ali, não está mais pressionando o do adversário. Vagabundinho aqui na frente, o Ivan Vicente foi rasgado pela galinha do Seixo. Vagabundinho passando do córrego, subindo ali, o pequeno montinho de areia, deu de cara com o Seixo, foi rasgado. Uma Rose aqui, vagabundinho também, demorou a puxar a mira, o Seixo está se recuperando, está fazendo seus abdominais. Vem no self-hash, Cris, é a sua vez, rasgado no aberto, tentou a trocação o Cris e o Eduranzito. Eduranzito, Eduranzito conseguiram, é outra dupla latã, o Crismic e o Eduranzito. Seriam verdinhos, tetudos, fã de juegos, Eduranzito e Crismic, os vencedores desta partida. Eduranzito, na sua tela, Fah aqui na mão, tem um sniper também, sexta fase, quatro apenas vivos, quatro duos. Seis vivos, seis vivos. Vamos, Durasnito, vamos com vocês, eu acredito, seriam, seriam. Olha só, essa fase daqui, o spray no aberto, conseguiu derrubar um, a fase está bem zarolha, hein? Alô, Durasnito, essa fase aí já foi mudadinha, hein? Não está tão legal não, hein? Durasnito pegou pela direita, passou pela esquerda, passa a Fah aqui, marcou por ali o galpão, é dois contra dois? Na verdade é dois contra um contra um, aí sim a vantagem do nosso time de Manitos, aí sim a vantagem do nosso time de Manitos, dois contra um contra um, três esquadros, quatro pessoas vivas, passa o Durasnito, vai passar no aberto, desceu. Desceu, já fez a sua escolha, essas pedras são ensaboadas, a gente sabe que o estagiário da Activision passa detergente em todas elas, teve spray dali, pegou o Crismic, se abaixou, escondeu dos tiros, sabem que casinha estão. Está no aberto por aqui o Durasnito, Durasnito que em espanhol ele significa pessequito, só em um pêssego. Abaixou por aqui, fazendo a ressuscitação do Crismic, arriscou, tomou a varada no muro, tomou a varada no muro, quem nunca tomou uma varada no muro que atira a primeira pedra, o Durasnito acabou derrubado por aqui, o adversário mandou ele para o chão, estava ali na janelinha da casa e agora cabe ao Crismic vir e tentar a ressuscitação. Luta primeiro, Crismic, luta primeiro, Crismic, o vagabundo está descendo o chumbo para cima de você, Crismic, faz a votação, troca tiro, resolve primeiro e resta depois, resolve primeiro e resta depois, ainda é perigo. Vagabundinho rotacionou por ali, ainda tem três vivos e é dois contra um, é dois contra um, vamos manitos, escrevam seus nomes na história, vamos manito, Crismic e Durasnito, que passa? Tem o vagabundito por aqui, em el corguito, voy a trocar tiritos, rasguei el coletito, joga concursiva, vai para cima de Fahak, deu um tiro na bunda do escurrega, rasgou o oculo escurrega por trás. Escubeira derrubado, eliminado, completamente humilhado, dominado, estunado, concursado. E os manitos levaram na vitória, eles que sobem a corda dizendo, graças manito, graças manito, mais uma para la colección. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro, conteúdo exclusivo no tiktok e no instagram, um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Música 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 Música